Salve Guys! Olha só quem tá de volta! Eu mesmo, James! O criador desse canal aqui no YouTube, que há exatamente um ano atrás, disse que a gente tava voltando a produzir conteúdos aqui para esse espaço rumo aos 15k. E de lá pra cá, muita coisa mudou. Eu migrei de vez do ramo da fotografia para o mundo do vídeo. E nesse um ano, eu venho produzindo muito conteúdo, inclusive videoclipes para artistas daqui da minha região, que é o Vale do São Francisco, making off de projetos, como o Casinha Incubadora, algumas live sessions e a montagem e finalização do primeiro festival de música independente da cidade de Irecê, Bahia, o Festival Quixabeira. E se você quiser ver todos esses conteúdos que eu acabei de citar, só clicar aqui no link do card. Além disso, não sei se vocês perceberam, eu mudei o visual, mas continuo forte exercendo a minha coroa. Mas isso é assunto para outro vídeo. De qualquer forma, venho apresentar para vocês a minha nova identidade visual, composta pelo meu grande amigo Jean Cordeiro, que é designer e me ajudou na concepção dessa minha nova logo. Link para as redes sociais dele aí na descrição. Quero dizer também que a partir de hoje, haverá conteúdo toda quarta-feira, às 8 horas, no canal. Então se inscreve e fiquem atentos às novidades. Dentre elas, vão ter hands-on e review de equipamentos que eu compro e que eu utilizo, dicas dentro dos softwares de edição que eu mais uso, como o Premiere Pro e o DaVinci Resolve, algumas dicas para quem deseja produzir com o seu celular, alguns making-offs e trabalhos meus, que eu vou estar desenvolvendo por aqui, por trás das câmeras, ou seja, exemplificando quais equipamentos eu uso, como eu faço a minha luz, como eu trato o meu áudio e também algumas gambiarras, né? As minhas experiências na concepção da minha casa inteligente com a Amazon Alexa, algumas das minhas viagens também, umas tripes por aí, dicas de como entender e crescer aqui dentro do YouTube como criador de conteúdo, dentre muitos outros conteúdos que já estão sendo editados ou produzidos nos intervalos de cada produção minha, afinal, eu não vivo de conteúdo ainda. Saudade de quando eu ganhava uns trocados com o YouTube. Mas enfim, resumindo a história, eu estou de volta oficialmente aqui no YouTube e gostaria de ter cada um de vocês aqui nesse espaço para compartilhamento de conhecimento que eu tanto prezo. Portanto, se inscrevam no canal, não deixem de ativar as notificações, deixarem o joinha, é claro, a cada vídeo que vocês assistirem que me ajuda bastante e também não deixem de me seguir no Instagram, porque lá eu estou sempre fazendo enquetes destinadas às produções de conteúdo para cá para o YouTube, já que lá eu estou postando sempre tudo em primeira mão e vocês serão sempre os primeiros a saber das novidades aqui do canal. E é isso, um cheiro nos olhos de vocês, seus lindes, e até a próxima! Salve, galera! Beleza? James aqui! Não, não é assim que começa James. Oh James, oh James... O criador desse espaço aqui... Não, é espaço! Meu Deus! Próximo trecho... E nesse um ano? Ah! Não... Quero dizer também que nesse... Como é? Não... Porra, velho... Estou esquecendo o texto, mano... Mas enfim, resumindo a história... Ah! Não, não é assim, beleza, não... O que mais? Não é isso... Ah! Como é foda seguir texto, velho... E aí... Ah! 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 Obrigado.